Bom, amigos, eu não pensei que eu iria voltar tão rápido com esse assunto, mas aqui estamos. Inside Out Tapes. Aparentemente vocês gostaram muito do último vídeo que eu trouxe sobre essa série. E por sorte, apenas alguns dias depois do meu último vídeo, o canal dessa série postou mais um episódio consideravelmente longo para alegrar o nosso coração. Mas antes de irmos para esse novo episódio, eu tenho que avisar que, se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, para tudo, vai lá, depois volta aqui e assiste. Porque você vai precisar de todo o contexto que tá lá. Mas enfim, dito isso, já sabe né? Eu peço que você se sente aí, pegue algo pra comer, pois hoje nós vamos investigar um pouco mais sobre essa série assustadora. Hoje nós vamos falar sobre o Inside Out Tapes, volume 2. Ok, eu confesso que eu não faço ideia do que seja esse título. O vídeo começa e logo de cara vemos Riley, porém, em diferentes estágios da vida. E percebemos também que a cada tempo que passa, mais Riley vai ficando mal, quando de repente, aparece aquele fatídico momento do final do episódio passado, onde Riley tenta tirar a própria vida. Rapidamente, a cena é cortada para aquela tela que nós já tínhamos visto antes, o departamento da mente de Riley. Mas sem muito tempo para pensar nisso, a cena é cortada novamente, e com isso, conseguimos ver o medo e a ansiedade juntos. De cara, a gente nota que os dois estão absurdamente feridos. Além do medo, tá muito pouco, zumbão. O medo começa a falar com alguém que tá na sua frente, que ainda não conseguimos saber quem é. Ele questiona para essa suposta pessoa, o que diabos eles estão fazendo ali. Nada disso do que tá acontecendo faz sentido, e aparentemente, foi por muita sorte que eles conseguiram escapar. Mas aí você me pergunta, escapar de quê? Calma, meu amigo, calma, que já já vai ser explicado. Enfim, a cena corta para tal pessoa que o medo estava conversando, e vemos que essa pessoa é nada mais, nada menos, que o tédio. E a única coisa que ele diz em resposta a todas as perguntas do medo, é algo que pelo menos eu me questionei bastante durante essa série toda. De onde diabos veio a se espingar? O medo, que tá muito puto da vida já, só responde que isso definitivamente não responde nenhuma das perguntas dele. E o tédio responde de volta dizendo que o medo não faz ideia de como é difícil atirar em alguém. Tá, a gente finalmente tá entendendo do que diabos eles estavam falando. E sim, meus amigos, o tédio simplesmente meteu uma boa no meio da cara da inveja. Meu Deus. O vídeo continua, e todos parecem estar bem abalados com isso, e sem uma ideia em mente. Quando de repente, o medo finalmente tem alguma ideia. Ele fala que conhece esse caminho de cor, e pede para que todos o sigam. Andando um pouco, vemos como esse lugar que no filme é bastante colorido, com uma aparência alegre, agora tá completamente tomado pela escuridão. É como se aquela criatura, o trauma, tivesse de fato vencido. Medo, então, corajoso como só ele, tem uma ideia muito foda pra evitar ser atacado pelo vergonha. É bom, é... quem sou eu pro julgado? O grupo continua a caminhada, quando de repente, a ansiedade finalmente fala algo. Ela se pergunta do porquê a vergonha não ter atacado eles, sendo que eles estavam ali, indefesos e prontos para serem comidos vivo. E o medo apenas responde, lembre-se do que aconteceu com a tristeza. Com isso, um flashback rapidamente aparece na tela, mostrando que eu teorizo ser a alegria esmagando um dos olhos da ansiedade. Enfim, eles continuam por esse caminho completamente bizarro, até que o Tédio percebe que tá tudo ficando ainda mais escuro do que antes. E como uma forma de iluminar o caminho, pra eles não ficarem cegos, menos a ansiedade, porque não tem como voltar atrás. E como forma de iluminar pelo menos um pouquinho esse local, o Tédio pega o seu celular e começa a andar com o seu flash ligado, até que... A alegria tá simplesmente correndo atrás do grupo numa velocidade fora do normal. Eles têm que achar alguma forma de escapar dela, senão todos dali já eram. Foi então que o Tédio finalmente fez alguma coisa. Sim, meus amigos, o Tédio matou a alegria. Logo após isso, o vídeo corta para uma tela de aviso. E esse aviso diz, o vídeo a seguir mostrará os últimos momentos da alegria antes de ser infectada. Com isso, a cena corta novamente e vemos uma gravação da alegria. E cara, melhor do que eu explicar o que ela fala, é você conferir por si próprio. Isso não é uma emoção. Seja lá o que isso for, aquela coisa apareceu antes do acidente. Eu venho sentindo sua presença por meses. Essa criatura tava sempre tentando enganar a Riley com falsos pensamentos. Depois disso, me surgiu um pensamento também. E se esse acidente não foi real? Tá. O que diabos aconteceu aqui? Nós conseguimos ver a criatura capturando a alegria para ela se tornar aquela criatura diabólica que nós já vimos. Mas, algo me chamou a atenção na fala da alegria. E eu tenho que pontuar isso também. Por algum motivo, aquela criatura que aparentemente era o trauma, surgiu antes de sequer o acidente acontecer. Além disso, por que ela tá questionando se o acidente foi real ou não? Nós nitidamente vimos a memória daquele acidente. Ou será que não? Enfim, a cena cortada e vemos que o grupo chegou em um lugar onde há uma pilha de memórias. Porém, essas memórias são diferentes de todas as outras. Todas elas se assemelham, e muito, com aquela mesma memória do episódio passado. A memória do acidente. E quando eles chegam perto dessas memórias, o medo de cara solta a seguinte fala. O que é isso? Esses são pensamentos falsos. Com isso, a ansiedade pega uma entre várias daquelas memórias. E com isso, vemos que sim, essa memória é, nada mais e nada menos, que o próprio acidente. Mas, se essa memória tava numa literal pilha de memórias falsas, então quer dizer que... Todos chegam à mesma conclusão. Porém, já é tarde demais. A ideia foi plantada, e Riley está prestes a cometer a maior besteira da sua vida. Tudo por conta dessa entidade que já não sabemos mais o que seja. O alarme começa a tocar, e de cara, medo reconhece esse som. E sua última fala estampa bem o seu desespero. Só um milagre poderá salvar Riley agora. E esse milagre foi a própria mãe de Riley. Ela tá viva. Por muito pouco, ela conseguiu salvar sua filha. Riley nesse momento tá muito confusa. Ela poderia jurar que o acidente tinha sido fatal. Ou melhor, ela poderia jurar que o acidente de fato teria acontecido. E a mãe dela simplesmente responde as suas dúvidas com a seguinte frase. Filha, você esqueceu o seu medicamento? Riley ainda tá muito confusa. Mas sua mãe está ali. Finalmente sua mãe tá ali pra ajudá-la. E é assim, com esse abraço caloroso. E sinceramente, bastante reconfortante pra qualquer um que o vídeo acaba. E antes de finalizarmos, bem no finalzinho do vídeo, um QR Code pisca rapidamente. E escaneando ele, nós somos redirecionados para uma página médica sobre uma doença chamada psicose. E ok, vamos lá. O que que aconteceu aqui? Bom, essa tal doença psicose foi a responsável por acabar com tudo de lá dentro da mente da Riley. Todas essas criaturas que foram infectadas foram provenientes de uma criatura só. Sendo a vergonha a menos infectada e não à toa a mais inofensiva, querendo ou não. E no final de tudo, simplesmente tomamos o maior plot twist da vida. Pois simplesmente todas aquelas memórias do acidente, aquela tristeza sem fim, a criatura sanguinária, tudo isso fazia parte da psicose. Mas tá, você me pergunta, tá bom, você repetiu tanto psicose, mas o que é psicose? E eu te respondo, meu amigo. A psicose ocorre quando uma pessoa perde o contato com a realidade. A pessoa pode ter falsas crenças sobre o que está acontecendo ou quem você é, entre parênteses, delírios. Ou também ver ou ouvir coisas que não existem, entre parênteses, alucinações. E isso tudo está diretamente do site de quando você escaneia o QR Code. E bom, meus amigos, pelo menos pra mim, esse foi um puta plot twist. Mas e pra você? O que você achou desse final? Deixe aí nos comentários e aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve, por favor, ajuda demais. E claro, algo que eu não estou pedindo tanto, mas raio pro vídeo aí, mano, ajuda demais. Enfim, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, beijão. E claro, algo que você tem que fazer. E claro, algo que você tem que fazer.